E aí, pibas! Beleza com vocês, pessoal? Pra quem não me conhece, sou o Natal Xonado. Sejam todos bem-vindos ao canal Vlog do Xonado. Lembra pra vocês que um vídeo aí, há uns dois, três meses atrás, eu falei pra vocês que isso aqui estava tudo abandonado? Mostrei pra vocês, pedi pra vocês compartilhar. Olha só como é que está. Depois daquele vídeo que eu fiz, falando que a prefeitura só tinha maquiado a frente, né? O jardizinho só colocou a maquiagem. Só fizeram a maquiagem lá na praça, olha lá, ó. E o resto, a quadra, né? Tinha sido abandonada, tá ligado? Não tinha mais crianças que não tinham antigamente, brincando aqui. Olha só como é que está lá, tá ligado, galera? Tudo isso depois do compartilhamento daquele vídeo que a gente fez, né? Lógico, também teve o negócio de jogos escolares externo, que ajudou bastante a prefeitura, tá? Deixando desse jeito aí, galera. Lembra até aqueles velhos tempos que eu falava pra vocês, que a gente lotava isso aqui. Isso daí lembra bastante aqueles tempos. Vou dar um close pra vocês mais próximo aí, só pra você ter uma noçãozinha de como ficou essa reforma na quadra da rua, a principal praça da rua. aquela outra lá que eu falei pra vocês que estava abandonada do vôlei. Vou mostrar daqui a pouco. Lembra aqui, galera? Tinha aquela porta de ferro? Olha só, galera. Aqui, eu cheguei a acompanhar. Aqui vem dia longe. Mas olha o abandono que está aqui. Olha o espaçozão que tem. O que podia estar fazendo aqui na prefeitura? O que podia estar fazendo aqui pros jovens? um ponto desse grande abandonado. Isolaram, taparam, fecharam. Vamos ver como ficou o banheiro, se eles fecharam também ou se reformularam o banheiro. Vamos aqui. O banheiro também foi tapado. Vocês podem observar aqui. Foi fechado. Olha só o estado do banheiro. Se bem que esses banheiros, quem jogava a bola aqui não higienizava, né? Olha só o estado do banheiro. Era o masculino e o feminino. Tinha corda, tinha tudo. Vamos ficar fazendo o marido. Oitadão, o fedor da gota. A quadrinha onde a gente brincava de golzinho antigamente foi reformada também. Olha só. Brincaram. Deram grauzinho geral. Jogamos muito muito bom nessa palha. Olha só como está a parte do vôleibol. Olha o tanto de gente assistindo. Vamos ser um fugueta. Contra! E aí você goza, né? Vai ser goza, né? Vai ser goza. Bom galera, então é isso aí Vídeo rápido que eu prometi pra vocês Tá aí, beleza? Tudo reformado E tudo voltou a ser como antes Obrigado aí, prefeitura, prefeito Obrigado a todos vocês que participaram Dessa reforma aqui, beleza? Fui, valeu, até a próxima Vamos pro próximo videozão Fui, valeu, até a próxima E aí E aí E aí E aí